Oi pessoal, estou aqui hoje com o Guilherme Munhoz, que é farmacêutico, para falar sobre automedicação e os cuidados com os medicamentos. Guilherme, conta um pouco pra gente a sua profissão de farmacêutico. Então, farmacêutico é aquele profissional que geralmente fica com a guarda do medicamento. Tem quem compra, quem armazena, quem dispensa para o paciente ou para o hospital. E aquele profissional que geralmente também é quem mais conhece ou quem mais fala sobre as interações. Então, se o paciente faz uso de mais medicamentos, não só para o tratamento, aquele que ele está lá se propondo a fazer, existem outros tratamentos que precisam ser feitos também. O paciente tem uma outra doença, uma outra patologia associada ao tratamento que ele foi procurar a orientação. Então, muitas vezes o médico que prescreve não sabe que ele está fazendo uso desses medicamentos. Esse é o farmacêutico que acaba vendo isso, que é quem mais tem contato com esse paciente, principalmente para falar dos medicamentos. Quais os cuidados que um paciente que faz utilização de medicação de uso contínuo, ele precisa ter? O principal cuidado é a adesão ao tratamento. Então, o paciente que faz uso de medicação contínua, muitas vezes o que acontece, ele tem os sintomas e esses sintomas vão diminuindo conforme a utilização do medicamento. Alguns podem até sumir. Como ele não tem mais os sintomas, aquilo que lembre ele, que eu tenho um sintoma, eu preciso usar o medicamento, ele acaba deixando aquilo de lado. E aí ele esquece uma vez, ele esquece a segunda. E aí esse esquecimento é que pode ser o grande problema. Que aí essa doença pode voltar, esses sintomas podem voltar. E aí é necessário, às vezes, até a substituição do medicamento, aquele mais não consegue tratar o sintoma. E aí você precisa também, às vezes, de uma internação, faz medicação por vinda venosa. Aí tem outras complicações, são bem mais difíceis de serem tratadas do que simplesmente quando o paciente fazia o medicamento em casa, na comodidade do dia a dia. E existe alguma forma correta de armazenar esses medicamentos? O que as pessoas mais fazem de errado é colocar no banheiro ou na cozinha, que são os locais que tem mais diferença de temperatura e de umidade para guardar os medicamentos. O melhor lugar mesmo é guardar, ou geralmente no quarto, ou no escritório, um local assim, onde tem a menor chance de incidência de luz, então não tem aquela luz direta, e longe das crianças. Por que essa automedicação apresenta alto risco para a população em geral, mas principalmente para o paciente com câncer? Legal, né? Podia gravar assim, né? Quando eu tô... Por que a automedicação, ela pode apresentar um alto risco não só para a população em geral, mas principalmente para aqueles que fazem o tratamento contra o câncer? O grande problema da automedicação é o uso dos medicamentos sem conhecimento. É um vizinho, um parente, alguém que sentiu um sintoma parecido com aquele que você teve, e fala, ó, com essa medicação eu me dei bem, ou eu consegui resolver os sintomas. O problema é, um passa uma medicação, outro dá uma outra medicação, e a somatória dessas medicações é que tem as interações. Quando a gente fala do paciente em geral, isso já é um problema. Falando do paciente com câncer, aumenta muito mais. E aí o paciente faz uso de vários medicamentos, e aí o paciente começa a sentir vários sintomas, diferentes daquele que ele já vinha sentindo. E aí o médico não sabe porquê, começa a dar mais medicamentos para ele. E o paciente aí tem várias outras comorbidades, até se descobrir que o problema principal é o uso de um medicamento lá no início, não prescrito para o paciente. Para quem faz uso desses medicamentos? Como não esquecer de tomar? Existem duas formas hoje. A primeira, a melhor, é determinar um horário, que a pessoa geralmente tem aquilo como cotidiano. Então acorda pela parte da manhã e já toma, ou vai dormir naquele horário e já toma. E outra, são alguns aplicativos de celular que podem ajudar, ou mesmo um alarme. Coloca um alarme no celular e lembrar que é todos os dias. Se um dia a medicina encontrasse uma medicação capaz de curar o câncer, qual seria a sua reação? Primeiro de entusiasmo, depois de dúvida. Mas eu ia torcer para que desse certo. E tomar remédio com leite, sim ou não? Não, sempre há. Então é isso, Guilherme. Obrigado pela presença. Se vocês gostaram do vídeo, curta aqui para a gente. Se inscrevam aqui no canal. E deixem as suas dúvidas aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho